Nós mostramos aqui no Balanço Geral a ação do Governo do Estado, que agora vai disponibilizar pela internet a lista de espera para cirurgias em Santa Catarina. E aí, para orientar as secretarias municipais em como proceder, como auxiliar os pacientes a irem até essa lista e o encontrarem, um congresso está sendo realizado em Joinville. O repórter Luan Wozniak tem mais informações. Boa tarde, Luan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. São aproximadamente 500 pessoas que participam desse congresso que segue até quinta-feira aqui em Joinville. Quem vai passar mais detalhes para a gente sobre o que será debatido é o Sidney Beleck, do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. Sidney, boa tarde para você. Alguns dos pontos que vão ser debatidos nesse congresso, um deles é a questão das filas hoje que as secretarias municipais de saúde enfrentam, de diversas especialidades. O que vai ser debatido é tentar amenizar essa fila, diminuir ela e como fazer isso? Boa tarde. Dizer que nesse encontro são vários temas importantes a nível de saúde pública, a nível de Estado que serão debatidos. Uma delas é sobre a regulação, o CISREG, a lei 17066 que entrou, que foi aprovada esse ano pela Câmara dos Deputados e que está em vigor agora, a pedido do próprio Ministério Público, da transparência das filas dos pacientes que hoje dependem do Sistema Único de Saúde para conseguir ter acesso a uma consulta especializada e procedimentos cirúrgicos, enfim, especializados. Então esse é um tema ainda com bastante dúvidas perante os gestores da forma de inserir esses pacientes todos nessa fila e que nós deveremos com esse encontro também sanar várias dúvidas de como será isso colocado na transparência perante o cidadão e nós poder auxiliar ele para ele conseguir ter acesso e visualizar a posição que ele se encontra dentro do Sistema Único de Saúde. A exemplo de Joinville, diversas cidades sofrem nessa tentativa de diminuir as filas de diversas especialidades. Como diminuir isso e se esbarra novamente na questão financeira, muitas vezes numa parceria com o governo do Estado? É muito dependente às secretarias municipais da Secretaria do Estado? Sim, porque hoje, querendo ou não, o Estado de Santa Catarina vem, e não é segredo para ninguém, que vem enfrentando uma grande crise financeira no sistema de saúde pública. Isso vem se agravando desde 2013 e com ênfase maior agora em 2016, 2017. Então, e essa questão da média e alta complexidade depende da política do Estado, né? Acho que os municípios dão todo o suporte na atenção básica, por mais que muitos municípios hoje estão fazendo o papel da Secretaria do Estado de Saúde, comprando serviços de média e alta complexidade, resolvendo, fazendo campanhas de cirurgias eletivas municipais, né? Sem a participação do governo do Estado, mas que nós, enquanto Conselho, enquanto Cozemos, a gente sempre cobrou a participação da Secretaria de Saúde no Estado nesse trabalho. É bem evidente que o SUS, de certa forma, é ilimitado, mas o recurso sempre é limitado. Sidney, obrigado pelas informações. Lembrando que o Congresso de Saúde segue até quinta-feira.